Onde tem asas que caiu por se render um contrato com o meu nome. Mesmo que no passado eles tenham se amado, ela acabou contudo com suas próprias mãos. Onde o pedido de coração partido pagava por uma cidade ao aletecer. Quando encontrou uma linda garota de belos olhos. E no momento que seus vagares se cruzaram, o papete com olhos se apaixonou por ela. Com os sentimentos proibidos crescendo dentro dela, ela abriu a caixa de panorama. O que ela desejava era fruta proibida, escondendo por trás do sorriso. Para fazer com o amor proibido. Entre um ano e um ano de acontecer, tudo o que ela tinha que fazer era destruir tudo. E ela não é meu coração puro, se me for permitido viver com você e te amar. Não desistarei em cortar as minhas aulas. Deixar que me renda do amor. Se anado, não desistarei em sangre. Estáikando por mim. Estava safando o meu corpo. Estava far lorsque você estava seandidando. Estavausta. Estava descenando. Obrigado.